Erick Arten lançou um vídeo aí chamado o que torna um personagem insuportável, eu não sei em qual aspecto o Erick Arten vai falar, mas eu fiquei curioso com esse vídeo, então vamos ver o que torna um personagem insuportável. Na minha opinião, né, já começando aí daquele jeito, um personagem insuportável é um personagem chato, tá? Eu, por exemplo, tô assistindo Breaking Bad pela primeira vez, né, e logo ali nos primeiros episódios eu fiquei muito irritado com a Skyler, né, que é a esposa do protagonista. O pessoal fala aí no chat que ela é humana, isso, aquilo, outro, blá, 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 dentro da moral, que o cara que tá errado, eu concordo, mas ela é chata, isso não muda que ela é chata pra cacete, né, muito chata, desculpa, ela é muito chata. Porque ela é fofoqueira, ela fica fazendo estardalhaça, tudo, sabe, esse tipo de coisa me incomoda, me irrita um pouco, né, então, é isso. Então quando eu vejo um personagem assim, não sei se esse vídeo é só no âmbito dos animes, né, mas em anime eu também não gosto muito de personagens que são tipo, senso de moral acima de tudo. Sabe aquele personagem que é tipo, ah, eu sou moral em pessoa, eu vou matar todo mundo que sair da linha, ah, sabe, é meio chato, eu acho meio insuportável assim. Porque existem casos e casos, né, e em alguns casos ali esses personagens são tipo muito, sabe, chatos demais de lidar. Personagem que é tipo pura gag, tipo, personagem tipo, sei lá, mano, um mineta da vida, que é tipo 100% gag, sabe, eu acho meio, sei lá, chato. Porque quando o personagem tem alguma outra coisa além de ter uma gag, aí é tudo bem, mas quando ele é só gag, é meio chato, né, o Zenith, é, o Zenith é meio chato assim, sabe. Então sei lá, mas vamos ver aí o que o Eric Arten tem a nos dizer. Por que será que a gente ama certos personagens, mas tem uma completa repulsa por outros? Eu amo o Kirito, né, Kirito aí que é um dos personagens favoritos da minha namorada, e desde que eu comecei a namorar ela, por algum motivo, eu comecei a amar o Kirito também. Loucura isso, né, pra tu ver como o amor muda as pessoas. O fato de gostarmos ou não de um personagem é algo bem pessoal. Às vezes nós não gostamos de algo simplesmente porque o santo não bateu, né? Porém, é evidente que existem algumas formas de propositalmente tornar um personagem mais ou menos querido pelo público. O falso espadachim negro, o real, né, no caso. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre algumas coisas que, para mim, tornam um personagem extremamente insuportável de se acompanhar. Ih, criticou, criticou. Cara, eu acho que tem aquela questão também do carisma, né? Eu acho que personagens carismáticos, eles conseguem se sair muito bem, principalmente no anime, numa série e tal. Não é à toa que a gente acaba tendo muita afeição por vilões, né? Vilões que, às vezes, cometem crimes inacreditáveis e tem uma fanbase gigantesca. Porque ele é carismático, ele é bonito, ele é interessante, então as pessoas acabam gostando, né? A Miss Marvel, né, ela tem um problema que ela não é tão carismática, né? E na época o pessoal se aproveitou desse fato, né, pra poder... Já estavam atacando ela, porque, né, ia ser lá um filme com o protagonista mulher, sabe como é que é, né? Fã do nerd, né? E como ela não é a mais carismática de todas, a atriz também não é muito carismática, o filme também não é bom, né? Quem fala que esse filme é bom é maluco. Então, o pessoal meio que se aproveitou dessa porra pra poder já atacar o hate que já tava atacando, sacou? Então é muito complexo, né? É muito complexo. Mas... é isso, pô. E o contrário também, coisas que fazem o personagem ser muito carismático. E como a gente tá falando de história e desenvolvimento de personagens, eu já fui ligeiro e aproveitei o patrocinador desse vídeo pra recomendar uma ferramenta gratuita e extremamente útil, que é o Milanote. Eu já falei deles aqui antes. Bacana, galera. Quem quiser aí o Milanote, tá? Acessa a descrição aqui do Eric Arten, do vídeo dele, que tem um link perfeito pra você, tá? Ah, consegui aí alguma coisa legal. Eu não sei o que que é. Pai, que a ferramenta é muito boa, meu bruxo. Já bazinho feito, agora vamos pra primeira coisa que torna um personagem bem antipático, que é a ausência de falhas no caráter. É, então. É o que eu tava falando, né? O personagem que é moralmente perfeito, ele é muito chato, né? E até mesmo na vida real, pessoas que são assim, né, são chatas, né? Porque, tipo, a pessoa, tudo pra ela é 100% certinho. Nossa, eu nunca errei na minha vida. Esse tipo de gente que a gente acaba achando insuportável, querendo ou não, né? Então é aquele personagem que é, tipo, justiça acima de tudo, sacou? Essa que é a parada. Eu acho irritante pra caramba. Muito irritante. Se pegarmos como exemplo o Satoru Gojo, no arco que retrata o seu passado, nós vemos que ele era um belo de um babaca pretencioso. Apesar de fazer parte do seu trabalho, proteger as pessoas mais fracas é algo que ele detestava fazer. Mas é por conta dessa prepotência do personagem que ele toma uma surra do Toji e quase perde a vida. Somente... É, mas essa vibe bad boy é o que as garotas amam, né? A toa que o Gojo tem diversos edits aí no TikTok. Mas a parada é que provavelmente Gige Kutame, se for uma mulher, né? Ou se for um homem, teve um namorado, né? Que provavelmente era igual o Gojo, né? E Gige Kutame foi traído ou traída por esse namorado. E aí descontou toda a frustração no Gojo. No personagem Gojo, né? Então eu tenho certeza que é uma parada dessa. Depois de dar uma coringada, o personagem alcança a sua iluminação. A versão ideal de si que é capaz de enfrentar o desafio que o Toji representava. Esse renascimento que o personagem passa faz a sua visão de mundo mudar. Aquele que antes considerava ser um fardo cuidar das pessoas mais fracas, agora guia os mais fracos para que um dia eles se tornem mais fortes. Já Tony Stark, no primeiro filme do Homem de Ferro, também era bem parecido com o Gojo. Extremamente arrogante e só olhava o próprio rabo. Só que o Tony Stark e o Robert Downey Jr. são muito parecidos, né? Tanto em personalidade, quanto sua aparência, inclusive. Mas o Homem de Ferro é um renascimento, basicamente, na carreira do Downey Jr., né? Ele estava cabadaço e tal. Ele estava vindo, né? Fazendo ali umas pontinhas ali e tal. Mas o Homem de Ferro foi o que fez a carreira dele voltar. Porque ele era um ator promessa. E aí ele acabou, no mundo das drogas, acabou se convivendo um monte de confusão. Foi preso umas três vezes se bobear. Então, sabe? Ele se fodeu muito no percurso dele. E aí ele voltou a atuar, atuou num videoclip, se não me engano, do Elton John. Que o Elton John também tem problema com droga. Se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado aí, vocês me corrijam. E depois a grande oportunidade dele foi fazer o Homem de Ferro, que foi o que mudou a vida dele, né? Aí agora, no Etocciano, ele ganhou o Oscar, né? Em Oppenheimer, né? Merecido. Mas, de fato. Mas, é isso, né? Esse filme envelheceu mal? Não, pô. Eu acho que o Homem de Ferro 1 é bom, velho. O Homem de Ferro 1 é bom, pô. Claro, é o típico filme de herói que, no final, o protagonista vai enfrentar o vilão que é igual a ele, só que versão malvada. Mas, é legal, pô. É bom esse filme. É bom. Somente depois de quase... É que esses personagens, que tem falhas morais, eles são mais fáceis de você, como ser humano, se identificar. Porque o ser humano é falho, o ser humano não é perfeito. Então, você se identifica com eles, tá ligado? Essa que é a parada. Você se identifica mais facilmente com esses personagens. Quando o personagem é 100% perfeito, você não consegue se identificar com ele. Então, você se sente incomodado, sacou? Essa que é a parada. Se morrer que nem um mendigo numa caverna e entender que as coisas que ele fazia produzindo armas eram erradas, ele evolui como ser humano e tem a sua luta final contra o vilão do filme. Em Fullmetal Alchemist, Edward também era um sujeito arrogante e prepotente, ele tenta ressuscitar a própria mãe em um ritual proibido de alquimia e ao invés de aceitar a gravidade da cagada que ele fez, ele tenta desfazer as consequências das ações dele, fazendo mais o mesmo. Ele tenta recuperar o corpo do seu irmão, adquirindo mais poder. Somente no final do anime, o Edward percebe que... Não, ele vai me dar spoiler? Eu não acredito que tu vai me dar spoiler, Eric Arten. Que ele tinha que fazer o oposto, ao invés de... Não, Eric Arten, para! Eu não vi... Ah, Eric Arten, para, mano. Buscar mais poder, ele sacrifica todo o poder que ele já tinha pra salvar o irmão dele. Desnecessário. Não, pô, foi desnecessário isso aqui. Ô, Eric Arten. De coração. Completamente desnecessário esse spoiler. Gratuito, 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 pô. Gratuitasso. Não conseguindo mais usar alquimia. Pô, que isso, pô. Aí tu foi longe, foi longe. Ao invés de conseguir... Pô, assim, ele poderia ter falado sobre o bagulho, mas sem dar tantos detalhes, né? E consertar tudo com alquimia. Agora ele tem que trabalhar em conjunto com outras pessoas. É, eu falei que nessa live, inclusive, eu falei que tava pra ver Fullmetal Alquimistia, esse brotherhood em live. Agora eu vou ter que esperar dois anos aí até eu esquecer isso, né? Eu não vou esquecer mais. Foda-se, já tomei o spoiler. Fazer o quê, né? A vida que sai. E todos esses exemplos pra... Você viu o antigo. Isso acontece no final. Irmão, eu vi o antigo em 2000 e bolinha, pô. Eu tinha 12 anos de idade, se eu bobear. Nem lembro como é que é o antigo. Mostrar que nós, como seres humanos imperfeitos, nos conectamos mais com personagens que também são imperfeitos. Que possuem falhas de caráter que precisam ser corrigidas. Mas pra essa conexão com o público funcionar, o personagem primeiro precisa reconhecer e encarar... Eu acho que o final do antigo, o Eduardo ia pra um mundo diferente, onde o pai dele tava. Sei lá, mano. Era um rolê diferente, velho. E o irmão dele ficava no mundo real. Era, sei lá, mano. Era um bagulho assim, velho. E o irmão dele tava naquele mundo. Vai pro mundo do Eduardo. E o Eduardo vai pro mundo lá e fica no lugar do irmão. Sei lá, mano. Era um rolê desse. ...carar as suas falhas. Além disso, ele também precisa corrigir essas falhas em algum nível. Alcançando assim a sua iluminação. A melhor versão de si mesmo. E por fim, a obra precisa mostrar as dificuldades e desafios que o personagem passa nessa jornada. Claro, né? Porque se o personagem não tiver desafio... É tipo... É que nem aquela parada. Eu falo isso sobre os animes onde o protagonista, ele é super forte, né? Um caso tipo Mesh ou One Punch Man. Esses animes especificamente, o protagonista não tem desafio real. Porque ele sempre vai ganhar. Ele é sempre muito forte. Mesmo que surja alguém muito forte, ele vai ganhar. Então, qual que é a parada? Esses animes especificamente, eles têm que ter um bom casting de personagens. Os personagens de suporte precisam ser interessantes o suficiente... Pra gente poder se importar com eles e com as lutas deles e com os dramas deles... Pra gente não ficar preso só no protagonista. Porque senão não vai ter graça, né? O One Punch Man é legal porque a gente vê vários personagens lutando, querendo na porrada, aquelas lutas difíceis, porra, caralho... Pro Saitama vir dar um soco e acabou. O Mesh é a mesma coisa. O Mesh é legal até. Não tão bom quanto o One Punch Man, talvez. Mas é legal, né? É que eu não consigo me importar tanto com os dramas dos personagens de Mesh, sinceramente. Eu acho meio... Mas tudo bem. Mas é essa a ideia, sabe? Essa é a ideia. Pra ser carismático precisa de falhas? O Deus amado? Não, o Rudeus. Cara, é que o Rudeus... Existe uma diferença muito grande entre você ter falhas morais... E isso ser utilizado... Eu não tô dizendo que numa história que o protagonista ou o personagem tem falhas morais... Ele tem que, nossa, virar a Buda, tá entendendo? Alcançar a iluminação divina... Virar uma pessoa certinha, bonitinha. Não. O personagem pode continuar sendo ruim. Tá? Mas eu acho interessante a história... O autor mostrar que isso que é ruim é algo ruim de verdade, sacou? O problema é quando a história mostra algo ruim como se fosse algo bom ou algo neutro. Porque isso passa uma ideia ruim pro telespectador, pro leitor e etc. Porque se o autor quer trabalhar com personagens com falhas morais, beleza? Mas se é uma falha moral, você deixa claro que é uma falha moral. Não algo pra ser aplaudido, sacou? Até porque o nome é falha moral. Essa que é a ideia que eu tô falando. No caso de Mushoku Tensei, na minha interpretação como idiota e liga o que sou, Mushoku Tensei, o Rudeus tem seus problemas morais, tá? Mas a história em momento algum mostra isso como se fosse algo realmente negativo, né? É como se, tipo, batesse palma pro Deus o tempo todo. Na minha opinião, tá? E aí, né? É a questão. O Breaking Bad é um ótimo exemplo. Boa aí no chat. Breaking Bad, o protagonista, o Pinkman... Todo mundo ali tem seus problemas e suas falhas morais. Mas nenhum personagem é recompensado por isso ou a história tá batendo palma pra isso. Mostra, assim, que tem os louros, né? Mas também tem um lado completamente negativo da situação, como sempre. Então, o Breaking Bad fez isso muito bem, exatamente. Eu que vou fazer um vídeo sobre o Breaking Bad em breve pro meu outro canal. Que tá aí na tela. Suzy vai botar meu canal na tela. Se inscreva no meu canal. Vamos derrotar um vilão que é muito superior a ele. Isso não somente faz o personagem ser mais interessante e carismático aos nossos olhos, mas, acima de tudo, torna ele mais humano. Essas são coisas que não acontecem com uma outra personagem que não é nem um pouco querida, chamada Capitã Marvel. A partir de agora, tudo que eu falar é referente ao primeiro filme. Capitã Marvel, né? Falei Miss Marvel. Miss Marvel é outra, né? Ou eu tô maluco? Não sei. Eu tô ficando doido. Pois foi o que eu assisti. É tanta Marvel que eu não sei mais quem que é. A história trata a nossa querida heroína como alguém que não tem nenhuma falha a ser consertada. É, Miss Marvel é a... A Kamala? Não sei, gente. Desculpa, eu não vejo filme da Marvel tem muito tempo. Nada. Diferente de Tony Stark, a sua arrogância jamais é questionada como sendo um problema. Além disso, em nenhum momento você sente que os vilões representam uma ameaça pra ela. Não existe... Uma mulher empoderada incomoda muita gente. Isso aqui é foda. Existe desafio ou sensação real de perigo. A Capitã Marvel não evolui como personagem, pois ela já nasceu feita. Tudo o que nós assistimos é um show que tenta propositalmente demonstrar a sua superioridade em relação a todos os outros personagens. Esse tipo de personagem... E os personagens de apoio do filme não são interessantes o suficiente, tipo, não são, tipo, tá ligado? Aí, esse filme é muito ruim, cara. Eu lembro que na época o pessoal tentou passar um pano ainda. Porque, assim, eu entendo. Teve uma galera que, de fato, deu hate no filme porque, tipo, tinha uma mulher como protagonista. Isso aconteceu, todo mundo sabe. E não vamos nos fazer de idiotas. Mas o filme é ruim. Desculpa, o filme é ruim. Tá ligado? O filme é ruim. Muito chato. E muitas vezes é ridicularizado por parecer uma projeção idealizada que o autor está fazendo de si mesmo. O filme não é ruim porque tem uma mulher como protagonista. O filme é ruim porque ele é ruim. Essa que é a parada. Esse é o ponto, no caso. Ou de algum grupo. Mas o ponto principal é que esse tipo de personagem simplesmente é muito raso e desinteressante de se acompanhar. Como ele não tem falhas que precisa corrigir ou desafios, nós não conseguimos nos conectar com eles. E, provavelmente, é por isso que a gente gosta tanto de anti-heróis, né? Já que eles são cheios de falhas. E o anti-herói, ele é muito popular no Japão, né? Especificamente porque... Vamos pegar a Jump, né? Como exemplo. A Jump, geralmente, ela tem protagonista onde ele carrega o lema da revista. Que é amizade, perseverança, trabalho duro, essas coisas. Dedicação, né? E tudo mais. Então, o anti-herói, tu pode notar que a maioria das histórias da Jump é o protagonista. E um rival, um inimigo, que o protagonista derrota e vira amigo dele. Ou um rival que vira amigo dele. Ou um rival que atua ao lado dele, de alguma forma, né? E, geralmente, o anti-herói... O anti-herói, não necessariamente o anti-herói, mas esse amigo... Ele acaba sendo mais popular que o protagonista. Boku no Hero é um exemplo. O Bakugou é mais popular que o Deku, né? Por quê? Porque o protagonista, ele é o lado moral. E o amigo do protagonista, geralmente, é a antítese disso. Né? É o contrário disso. Né? E, geralmente, é mais popular por causa disso. Porque esse contraste faz esse personagem ser muito mais interessante que o protagonista. Né? Então, isso acaba acontecendo. Agora, outra coisa que eu acredito que pode... É, Gon Ikilua, Goku e Vegeta, Naruto e Saisuke... É... O Megumi e o Itadori, né? O Megumi, se eu não me engano, ele é ou foi mais popular que o... Itadori? Desculpa, eu esqueci o nome dele. O Luffy é mais popular que o Zoro? Mas eu não acho que... Eu não acho que a dinâmica Luffy e Zoro seja essa dinâmica. Eu acho que o One Piece, a dinâmica é Luffy Kid Lau. Eu acho que essa é a dinâmica de One Piece. É diferente de One Piece. É bem diferente. Fazer um personagem ser amado ou odiado aos nossos olhos é o equilíbrio na... Deku e Bakugou. É divisão dos papéis. Não existe nada mais desagradável em uma... Eu sei que o Kid Lau vem bem depois. Mas... Só que o Kid Lau são os rivais que acabam se tornando aliados do Luffy. Não precisa a história necessariamente entregar esses personagens no início da história. Eu tô falando que é tipo um arquétipo, né? Uma... Não é um arquétipo, né? Vocês entenderam. É um... Eu não sei a palavra correta porque eu sou burro, mas vocês vão entender alguma hora. História do que todo o mundo... É tipo o Mitch e Gabriel Peresini, né? ...do girar em torno de um único personagem. Isso acaba lançando uma sombra sobre todos os outros personagens. Fazendo eles parecerem meras buchas e, consequentemente, faz com que os fãs desses personagens se ressintam do indivíduo que, entre aspas, está roubando a importância de todo o elenco. As pessoas não gostam de quem recebe tudo, mesmo se forem personagens fictícios. Forçar um personagem a ser o centro do universo para torná-lo a pessoa mais importante e amada tem um nome e é um nome nada agradável. Chama-se Mary Sue ou Gary Stu. Não é considerado uma boa escrita e gera antipatia pelo... Oh, 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 oh. Eric Yarten. Eu tô entendendo tudo o que tu tá falando, tô respeitando. Só quero deixar claro que você é o desenhando. O narrativando é outro. Tu pode dar teus pitacos aí sobre o narrativo e beleza. Mas vamos com calma, tá? Tu não vem querer botar o teu galo de briga pra jogo, não. Pelo personagem. Os fãs que gostam dos outros personagens estão ansiando por ver momentos especiais com eles. Ver qual que é a contribuição deles pra aquela história, seja ela grande ou pequena. Por isso é muito triste quando você pega obras que contam com um elenco de personagem grande, mas os holofotes ficam concentrados em meia dúzia de gato pingado. Agora, eu tenho que reservar um tempo do vídeo pra babar o ovo do meu amado Final Fantasy VII, pois pra mim ele é um exemplo de obra a ser seguida quando se trata dessa questão de valorizar a importância de cada personagem em... Vai, meu querido, pode babar o ovo aí, vai, baba legal. ...especial com a participação das duas heroínas da história, a Tifa e a Erif. E já adiantando que eu vou spoiler um monte de coisa, então... Só agora, né, que tu vai dar spoiler, né, inclusive. Se você não quiser ver, pula pra essa parte aqui. Os desenvolvedores sempre reiteram que ambas as personagens têm importância igual dentro da história, sempre tentando deixar a participação das duas bem equilibradas. Porém, a importância de cada uma se concentra em setores diferentes da história. A Erif é a heroína que tem mais importância na trama externa, que se resume em salvar o mundo da destruição, impedindo o meteoro que o maluco do vilão quer invocar. Enquanto a Tifa é a principal heroína da trama interna, que se concentra em salvar a alma quebrada do protagonista. Do lado da Erif, ela é uma garota com um grande destino do qual ela é muito insegura. Ela é a última de uma raça antiga, um ser mágico que consegue falar com o planeta, prever o futuro... Viajar por dimensões e qualquer outra coisa que o roteiro precise, né? E apesar de ser o protagonista quem derrota o vilão no final, quem efetivamente salva o mundo é ela com os seus poderes. Ou seja, a Erif é apelona pra cacete. A tragédia da sua história é que ela só quer viver uma vida normal, fazendo coisas normais como tentar resolver os seus sentimentos românticos por dois homens diferentes. Mas ela nunca pode ser normal, pois ela é destinada a algo maior. Agora, a Tifa, por outro lado, não tem nenhum poder especial. Ela é apenas uma humana comum, uma bartender que luta artes marciais. O que ela tem na história... É que ela usa a Cropédia, né? O advento da mulher de Cropédia é muito fofo. Olha, que a equilibra com a gigantesca importância da Erif é o seu vínculo com o protagonista e importância para a trama interna da história. A relação dela com o protagonista é a de dois amigos de infância que se apaixonam e crescem durante a jornada, com o arco de personagem do Cloud começando e terminando por causa dela. Já o seu papel no conflito interno da história gira em torno de salvar a psique degradada do protagonista e fazê-lo recuperar o seu verdadeiro... É, porque a boa era essa aí, ó. Isso aí sim era grafão. Tá ligado? O rolê que a Farnese e a Shirk têm que fazer em Berserk para restaurar a alma da Casca é basicamente isso que a Tifa faz pelo Cloud. Literalmente isso, gente. Mesma coisa. A Luluquizita restaurou a minha alma, né? Essa é a realidade dos fatos. Eu não sabia o que eu sabia, ou não sabia o que eu sabia. Eu estou com várias pessoas. Ih, olha o papinho dele. Qual é o verdadeiro eu? Eu não sei. Esses ângulos completamente sugestivos, né? Tadinho. Para que o protagonista seja capaz... Já sabe, né? O que vai curar o Claudio, né? É o tal do chato. De superar o vilão, também conhecido como a ameaça externa, ele deve primeiro superar a si mesmo. Ou seja, a ameaça interna, a falsa persona que ele tem. E o papel da Tifa é ajudar ele nesse conflito interno. No final do dia, os problemas da história foram resolvidos graças à participação de todos os personagens. O Cloud pode ser o protagonista, mas em nenhum momento a obra diminui a importância dos outros personagens para fazer o Cloud parecer melhor artificialmente. Nas palavras do próprio Tetsuya Nomura, o designer do personagem, o Cloud provavelmente é um dos personagens mais fracos da ficção. Mas é justamente isso que torna ele mais humano. Eu sinto que o Jujutsu Kaisen também está fazendo um excelente trabalho nesse departamento. É, né? Só que a galera está meio revoltada com o Jujutsu Kaisen aí, né? Eu li aí uns quase 20 capítulos de Jujutsu Kaisen, está aí para os membros disponível. Pode ver, está todo mundo querendo uma porrada com ele. Inclusive agora o Miguel chegou legal, o Miguel está, ó... Que é a pelona pra cacete. Até mesmo personagens que não tiveram tanto destaque na obra estão tendo a oportunidade de contribuir para a conclusão da obra. Então eu estou gostando bastante nisso no Jujutsu. Então, resumindo esse ponto, pessoal. Para um personagem fazer parte de um elenco, ele não pode fazer tudo. Caso contrário, você acaba pegando uma antipatia... Pô, mas no Kirito não faz tudo em Surro de Arte Online. Ele várias vezes depende aí da Asuna e das outras amigas dele para poder ganhar algum desafio. Agora, para concluir o vídeo, eu queria saber quais são as coisas que fazem você gostar ou deixar de gostar de um personagem. É, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Mas é uma questão mais de, tipo assim... Eu gosto de personagens carismáticos, tá entendendo? E personagens que... Não que necessariamente sejam moralmente bons. Mas personagens que fazem sentido dentro do contexto da obra, né? Então, por exemplo, eu gosto dos personagens de Breaking Bad que são todos moralmente fodidos, né? Então, tem essa questão aí. Então, eu acho que quando a obra sabe trabalhar bem os personagens, eu gosto, né? Quando não sabe, eu não gosto muito. Mas eu acho que o pessoal, acho que você se identifica também, né? Que gera uma identificação. São bem interessantes também, né? São bacanas de se acompanhar. Então, é isso, né? É isso. Bom vídeo do Eric Arten. Eu, pessoalmente, adorei. Adorei. E adorei. Bom demais. 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 Bom demais.